Oi meninas e meninas, vamos cortar e costurar uma blusa para o verão, elegante, estilosa, você pode fazer sem molde ou com o molde que você tenha ou uma base a gente já consegue cortar e costurar. Gostou? Deixe um like, compartilhe, comente e se inscreva no canal. E agora vamos lá cortar e costurar comigo. Aqui eu já tenho o tecido no tamanho que eu preciso, você vai abrir o tecido aqui na orelha e vai fechar na lateral do tecido, estou fechando aqui, ó, desta forma aqui, tá? E aí você vai até o outro lado, ó, puxa, puxa, aqui está a lateral do tecido, então você abre o tecido e dobra desta forma aqui, ó, dobra e fica aberto assim, ó, bem grande. Grande. Aí você vai pegar um lado e o outro lado do tecido, já dobrado e vai unir novamente. Unir e dobrei mais uma vez. Pronto, aqui eu tenho o tamanho que eu quero, que é, deixa eu virar deste lado aqui, aqui as duas orelhas aqui, ó, tá vendo? A dobra aqui, dobra aqui. Aqui está o comprimento do tecido e o comprimento daqui até aqui, que eu cortei, é a altura da cintura mais três para a barrinha. Então você vai cima do seu ombro até a linha da sua cintura, se quiser um pouco mais comprido, pode ser mais cinco, mais seis, o quanto você quiser, tá? O meu está na linha da cintura. Então aqui está dobradinho, aqui a dobra. E o que você vai fazer é pegar aqui e deixar bem igualzinho, tá? Essas duas partes aqui. Aqui nesta parte, eu vou colocar o ombro aqui. O ombro não vai ter costura, só vai ficar com essa dobra aqui, ó, do jeito que está. Pega uma peça sua ou a sua base, que você já tem aí uma base, que você gosta, que fica bem em você. E posiciona desta forma aqui a base, tá? Aqui é a lateral da sua blusa. Deixa eu afastar mais. Aqui é o comprimento que eu já quero. E eu vou cortar a parte costa. Aqui está a cava costa, eu vou dobrar aqui a manga e deixar só a cava costa. E depois eu corto a cava frente. Corta aí com um de mais de costura ou dois. Então, aqui já está o tamanho, está tudo certinho. Na parte do decote, eu vou levar lá para diante, tá? Não é agora não. Aqui é só a cava e a lateral. Agora eu vou puxar lá na dobra. Puxa, puxa. Aqui está a dobra. A dobra é o quê? Meio costa, meio frente. Aí sim você vai colocar... O meio aqui. Posiciona. E aí sim você faz o decote. Decote V, redondo, canoa, como preferir. Eu vou desenhar. Vou fazer aqui um pouquinho mais para baixo dessa... Esse aqui está muito aberto ali. Muito fechado. Então, eu vou abrir só um pouquinho mais. Então, eu vou fazer mais redondinho aqui. Aqui é o decote frente. E aqui eu já posso fazer uma curvinha para o decote costa. Vem aqui, ó. Eu baixo uns dois dedos. Aí eu só curvo assim, ó. Tá vendo? E eu corto o decote costa primeiro, com um de mais de costura. Agora, para cortar a parte da frente, você tem que abrir esse tecido. Aí eu deixo só uma folha. Deixo aqui bem igualzinho no corte aqui. Agora pode cortar. Pronto. Aqui, ó. Frente e costa. Deixa eu dobrar aqui de novo. Aqui, deixa eu abrir já para mostrar a parte da cava. Olha como fica. Tá vendo? Frente e costa. Olha como fica bastante tecido aqui. E bastante aqui. Para o drapeado. E vou igualar as cavas e cortar. Aqui, ó. A barra com a barra. Ó, pego dois. Aí essa cava aqui, ó. Fica para a parte costa. E essa que está como costa, eu vou entrar dois aqui, bem aqui nesta curva aqui, ó. Os quatro dedinhos, você marca, entra dois, marca e faz a curvinha e sobe reto, assim. Subiu reto, você tá tirando a cava frente. Deixa bem certinho aqui para cortar igual. Pronto, assim, tem frente e costa. Pronto, assim, tem frente e costa. Vamos aqui voltar para a lateral de novo. O que eu vou fazer é, até a linha do meio, eu vou pegar, assim, ó, normalmente. Você vai pegar aqui, ó, e vai puxar cobrindo a cava. Ó, vou puxar, cobrir totalmente a cava, até a lateral. Pronto. Cobrir a cava e a lateral. Vai estar aqui embaixo. Fiz uma. Agora eu faço a segunda. Faço a terceira, até que dê um quarto do seu busto ou da sua. Se você estiver caindo com a base, você põe a base, senão você põe a blusa. Meio, tá bem aqui, ó, que eu sei porque eu cortei e tem uma marquinha de giz aqui. Lembra que eu marquei o giz? Então, se para aqui, aqui é o meio. Ok. Aí você vem e coloca a sua blusa bem aí. Ou a sua base ou modelagem. Bem lá. Eu coloquei lá. Aí, ó, ainda tá bem grande, né? Então, aqui, ó, está muito grande. Eu ainda posso fazer mais expressado. Então, eu volto aqui e vou afundar. Aí, isso aqui é uma brincadeira até dar certinho. Eu coloquei pra ficar bem funda mesmo. Se você quiser menor, aí você pode fazer menor. Deixa eu medir aqui até onde dá. Ó, aqui tá bom. Que é um de mais de costura. Então, se ela ficar exatamente nesta posição, tá bom. Aí, todo o resto aqui eu vou fazer os três. Pode fazer quatro, cinco. Só que eu tô querendo fazer apenas três. Então, eu vou afundar mesmo. Eu tô mostrando aqui, mas eu vou abrir o tecido pra fazer, tá? Eu só tô mostrando como que vai ficar. Aí, ó, quando você volta aqui, já tem a margem de costura, está na linha do meio, e o decote está aqui, e a cava está aqui. Então, é desse jeito que tem que ficar do outro lado. Agora, como que você vai fazer para costurar isso aqui? Você vai abrir ele todo e fazer isso aqui com ele todo aberto. Então, vamos abrir. Abrir exatamente assim, ó. Tá vendo? E aí, ó, o decote, e cava. Esta é a hora que você tem que ficar usando os alfinetes. Aí, você pega do lado e do outro, ó, e puxa. Deixa mais aqui. Pronto. Está totalmente lá dentro, a lateral e a cava. Aí, eu vou puxar mais. Mais uma. Se você quiser, faz duas, três, quatro, cinco. Ó, aqui tá no tamanho legal. Aí, depois que você faz isso, aí você vem e alfineta, tá? Pra não sair. Isso aqui que eu fiz aqui, você faz aqui do outro lado, ó, da parte da outra manga aqui. Outro ombro. Agora, o que você vai fazer é ir na máquina e passar a costura aqui, bem em cima do ombro, que é exatamente nesta posição. Passa a costurinha. Aí, aqui, você também já passa a costurinha pra ficar firme. Você vai passar uma costura de segurança, porque, na realidade, é só quando embanhar que ela vai ficar firme. Então, passa a costura marromina aqui em cima, ó. Passa essa costura e deixa, depois ela vai ser retirada. Só costura pra ela ficar firme. Pronto, aqui, eu já costurei. Essa costura não vai ficar aqui, ela é só uma trava de segurança. Aqui também. Aqui está preso no ombro. E aqui nas duas partes costas. Aí, você pode retirar os alfinetes. Com essa costura. Agora, o que você vai fazer? Aqui é o direito. Coloca aqui no avesso. Costura lateral com lateral aqui. Costura. E costura. E faz o acabamento. Aí, a gente vai voltar e fazer a manga. Aqui, já costurei as laterais. Costurei aqui. E aqui também está fechadinho. Então, aqui a parte do ombro não está pronta. Como eu falei, vai ser retirado essa costura de segurança e feito o ombro como deve ser. Mas, antes de montar esse ombro da forma correta, eu vou tirar a manga para a gente poder continuar aqui, tá? Você vai pegar o seu tecido e você pode cortar. Gente, manga reta, manga bufante, manga 3 quarto. Como você preferir. Eu vou escolher a minha, que eu vou fazer ela com corte em viés, que eu acho que vai ficar bem interessante. Mas, aí, você escolha como preferir. Pode também ser sem manga e passar um viés aqui na parte da cava e você já fica só com o ombrinho aqui. E fica bem interessante também você só passar o viés na cava. Se você não quiser manga, fica bem bonito também, tá? É uma opção de terminar a sua blusa. Mas, aí, espera eu montar o ombro para você fazer o acabamento na cava, caso você não faça a manga. Aqui na ponta, corte em viés, segura na ponta, dobra desta forma aqui. Aqui no ombro, a parte da dobra da manga fica na dobra do tecido. E, aí, você vê o comprimento que você usa, se você quer comprido ou 3 quartos, eu vou fazer ela comprida. Então, meu tamanho geralmente dá 60. Aqui eu marco a parte de cima da manga, onde vai começar. E eu quero que ela abra, né, na parte da barra para ficar fofinha. Então, eu vou levar a minha cava até a lateral aqui, ó. Assim, eu vou abrir um pouco a minha manga. Estou copiando a parte costa. Pronto, aqui vai ser a lateral da minha manga. Pronto, já fiz aqui o comprimento, é só cortar. Pronto, já fiz aqui. Aqui eu vou fazer a cava frente. Entra dois, traça uma linha, vem até a cava, curvando e sobe, terminando em nada. Retira, cava à frente, pega duas folhinhas aqui. Duas, apenas duas. Marco, cava à frente. Meio. Pronto. Frente, costa. Aí você pode pôr punho, pode pôr fitinha com lacinho, pode pôr elástico. E eu vou optar por elástico, duas camadinhas aqui de elástico, para ficar fofinho aqui e fazer um visual bem legal na minha manga. Aí você pode fazer da maneira que você achar melhor, tá? Tchau. 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 Aqui eu já embanhei a barra da manga, fiz um franzido na linha de giz, a distância 5, 4 ou menorzinho, quanto você quiser. Pode fazer três, eu vou fazer apenas duas, tá? Por que esse franzidinho antes do elástico, porque como é muito largo e o elástico tem, é pouquinho para você apenas envolver aqui seu braço, ele não esticaria o suficiente para todo o tecido. Então, você tem que dar essa franzida, assim, quando você colocar o elástico, ele estica e vai até outro lado, fazendo o tamanho do seu braço. Por isso que tem que franzir um pouquinho. E o franzido você pode costurar e puxar, ou fazer assim como eu estou fazendo, que eu acho bem mais prático. Que é só aplicar aqui e esticar um pouco. E seguir a linha de giz, faz uma linha de giz, pode usar régua, tá? Só encolhe aqui, ó. Pronto, as duas partes franzidas, onde vai o elástico. Agora, eu viro no avesso. Essa costura está só segurando, vai ser retirada, tá? Vai ficar só a costura do elástico. Coloca aqui, esse elástico aqui tem meio de largura. Aqui no começo, eu não puxo o elástico, só dou uma costura. Aí sim, depois que está aplicado, agulha já dentro do elástico, aí você vai puxando e costurando em cima. Então, vamos lá. Pronto. Agora, eu tenho outro pedacinho e vou também colocar aqui. Aí, você vai vir aqui do outro lado e aquela primeira costura que você fez, você vai retirar. Aí você diz, ah, difícil retirar, não é não. Quando você quebra aqui bem no meio, é só puxar. Olha como é fácil. Aí você diz assim, por que que é tão fácil sem diminuir ponto? Porque ele é corte em viés, né? Então, ele sai muito facilmente. Olha, tá vendo? Sai muito rapidinho. Aí, a outra pontinha, puxa. Viu? Saiu. E assim, você faz no outro também. Aí, aqui, você vai encontrar a linha de baixo. Olha, ela sai todinha aqui. E pronto. E aí, fica uma costura bem delicada. Apenas uma costura aqui. Agora, eu vou fazer, colocar o elástico aqui na outra parte. E aí, depois, é só fechar e fazer acabamento. Acabamento com zigue-zague ou com a overlock ou costura francesa, que foi o que eu fiz aqui no meu. Ok? Acho que ficou bem melhor aqui, ó. Costura no direito, desaveça. E costura no avesso. Já fiz a outra aqui. Vou terminar e a gente aplica a manga. Agora, vamos aqui no ombro. Aqui, eu já resolvi. Tirei aquela costura. Olha como ficou. Está preso. Todos os três aqui. Mas, você não vê costura nenhuma. E assim, fica o ombro, ó. Com os seus pisados. Agora, se você achar difícil fazer, eu vou mostrar como que eu fiz. E quer uma costura mais fácil, deixa a costura parecendo o mesmo. Costura, faz uma costurinha bonitinha até lá e assim fica presinho. Mas, como eu não quero, então, eu vou fazer o meu truquezinho para ficar simplesmente assim. Tá bom? E tem que fazer antes de colocar a manga. Caso você vá mesmo por manga. Primeiro, você vai fazer uma tirinha. Costura, desaveça. E a gente vai embutir ela por baixo. Vem aqui, ó, no ombro. Deixa a costura aqui. Só tira depois que você aplicar aqui a tirinha embaixo. Eu vim aqui, eu coloco na parte do lado da frente e deixo a costura para trás. Coloquei aqui, você pode alfinetar ou segurar com a mão aqui. Eu já segurei o tanto que eu quero. Vou quebrar aqui só um pedacinho dessa costura. Pronto. Agora, eu vou pegar essa parte aqui de cima e vou puxar para cá. Puxo, aí eu costuro essa primeira parte. Costuro, deixo um dedinho só sem costurar. Volto. Volto aqui. Esse aqui fica em cima já sem costura. Aqui. Aí, eu prendo aqui no começo. Pronto. Uma pequena costurinha prendi. Agora, eu vou cortar aqui. Pronto. Está preso. Agora, vamos aqui no restante. Aqui, vou aqui embaixo. Embutindo ela aqui, ó. E segurando a fita. Pronto. Volto. Aí, eu já posso tirar esse aqui. E esse restante pronto. Agora, essa parte aqui continua solta, né? Esse aqui. E vou aqui embaixo também costurar. E aí, eu dou um pontinho aqui na parte de baixo. Pronto. Pronto. Aí, já fica aqui, ó. Preso. Olha. Está vendo? Preso, não costura. Por isso que a gente tem que costurar e cortar. Para quê? Para que não fique totalmente preso assim, ó. Ele fica assim, ó. Soltinho, ó. Está vendo? E aqui também, ó. Solto. O que sobra aqui, ó. Você tem que sobrar aqui apenas um centímetro para a parte da manga. Está vendo aqui? Deixa eu cortar esse excesso aqui. E ficou solto, não costura até o final aqui. Um de margem de costura, porque é onde vai a manga. A manga vai ficar embutida aqui embaixo. A manga vai ficar bem aqui. E isso aqui fica... Essa parte de cima fica solta. Está vendo? Ó. Tem um espacinho da manga. Então, agora a gente vai pegar aqui a manguinha e somente costurar. Deixa eu pegar essa outra. Aplicar aqui. Você vai alfinetar. Deixa eu ver. Aqui é frente. Frente. Coloca aqui, ó. Ombro com ombro. Bem na fitinha aqui. E já vou alfinetando. Aqui no lado do avesso. Aqui, ó. Estou segurando aqui. Aqui embaixo, que é cheio de pontinha de linha, porque a gente ficou plano, né? Então, você te retira aqui. Pronto. A fitinha aqui embaixo. Pronto. Aí, aqui, você contorna costurando, faz acabamento. E aí, quando você voltar, já vai estar prontinho. A manga já vai estar aplicada. Prontinho. Já coloquei aqui a manga. Costurei. Tem a barra, mas também tem aqui o decote. Que eu vou fazer acabamento. Pode ser viés, debrum. Pode ser rebel. Eu vou fazer um viés dobrado e acabamento, finalizando com acabamento com linha e agulha. Eu acho que vai ficar bem bonitinho, então. Dobro aqui a pontinha do viés. Vou costurar aqui no lado direito. Dobro o viés. Costuro e depois eu finalizo. Pronto, ó. Agora, o que a gente vai fazer é virar para o lado do avesso e fazer o acabamento com linha e agulha. Eu vou fazer mini pontinhos pra que fique um acabamento aqui, ó, bem fininho, tá? Aqui, eu já peguei linha e agulha, virei para o avesso. Deixei só uma beirinha e fui dando pontinhos com linha e agulha. Achei que ficou melhor. Mas, se quiser, pode sim pespontar todo o contorno também, que dá certo, tá? Na parte de baixo aqui, eu vou dobrar uma vez, duas vezes, fazer o embanhado. E aí, costura uma tirinha de avesso. Aí, você faz aqui para amarrar na sua cintura ou usar solto. Pode fazer a casinha de abertura aqui em cima ou na parte de baixo. Eu acho que vou fazer na parte de baixo. Aqui na parte do ombro, você viu como que eu fiz pra ele ficar assim, eu juntinho e não se separar. E essa mesma maneira que você costurou aqui, você também pode pôr aqui na parte do avesso pra segurar os plissados. Que assim ele não fica abrindo, porque conforme você vai movimentando, ele vai se abrindo. Caso você queira que ele fique bem juntinho, faça o mesmo que você fez aqui no ombro, tá bom? Aí, pode fazer lá no lado do avesso, assim elas vão ficar juntinhas e não se separam. Eu acho que eu vou fazer na parte da frente. A parte de trás, eu vou deixar como está. A parte de trás, eu vou deixar como está. Eu ia terminando a barra, mas eu esqueci aqui na frente, que eu vou fazer uma pence. Aí, você faz aí no seu também, que dá um jeito melhor na parte do busto. E aí, você vem e faz uma pence aqui. Ou um outro plissado, mas é porque ele fica só nessa parte de baixo. Tipo dois, dois centímetros aqui. Dobra e faz assim. Só isso, tá? Fez isso quando você vestir, ele dá um formato melhor na parte do busto. Prende aqui com o alfinete, faz de um lado e aqui na outra, a primeira do outro lado. Dê a distância aqui e põe a mesma distância aqui também. Aí, fica assim, ó. Como se fosse uma pencezinha. Aí, sim, você pode vir aqui e terminar o embanhado. Aqui, ó, já coloquei, marrei aqui, pus a fitinha, né, na barrinha e dei um lacinho. Pode usar assim, ó, com a manguinha fofinha, igual está aqui. Ou assim, ó, com ela mais caidinha mesmo, com uma comprida. Ou puxa, né? Eu preferia assim, que eu achei que ficou bem bonitinho, assim, ó, mais curtinho. E aqui no ombro, eu observei que se você fizer com o decote encostadinho aqui, ó, do pescoço e fazer em V, vai ficar melhor. Porque ele vai ficar mais aqui em cima e não vai ficar tão caidinho. Assim ficou mais caidinho. Porque como é um tecido e ele é um musseline, ele pesa pra caramba. Então, ele vai, puxa muito, né? Aí, você fica puxando pra organizar. Aí, eu já não gostei. Eu acho que ficar com o decote em V, ficaria bem melhor. Então, é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Fotos, vou postar lá no Instagram. Vou fazer um rio também pra você ver mais o movimento da blusa. E se não me segue, segue lá, é o Céu de Vasconcelos Ateliê. Então, obrigada pela companhia. Paz, luz, pra todos. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!